Olá, eu sou a professora Alba Rodrigues, do Cefete Campos Valença. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o projeto conduzido em parceria com a Prefeitura Municipal de Rio das Flores. Esse projeto chamado Programa Mulheres Rurais Produtivas do Abarracamento. Esse projeto teve como objetivo inicial capacitar essas mulheres de áreas rurais e de baixa renda na produção de doces, para produzirem doces saborosos e higiênicos. As aulas práticas foram conduzidas no Cefete, no Laboratório de Produtos Origem Vegetal, e foi financiado o projeto pela Prefeitura Municipal de Rio das Flores. Agora vocês vão ver um pouquinho sobre o projeto com as meninas mulheres rurais produtivas do abarracamento. Olá, eu sou Fabrícia de Abarracamento Rio das Flores. Nós estamos aqui para falar um pouquinho do Cefete, onde nós iniciamos lá em 2018 e finalizamos em 2019. Nós estamos aqui com as meninas, que também fazem parte do programa Mulheres Rurais Produtivas. E o que a gente tem a falar é que veio agregar muito em nossas vidas esse curso. Nós aprendemos coisas muito importantes, pelo qual a gente não sabia, são as práticas de higienização. E isso veio a somar em nossas vidas. Hoje nós trabalhamos fazendo doce, vendendo um pouco dos nossos produtos que nós temos aqui, vou mostrar para vocês. E é muito gratificante tudo o que a gente aprendeu lá, não só para a forma de venda, mas também melhoria de vida em casa. As práticas foram muito boas para a gente. E fazer parte desse curso no Cefete foi uma oportunidade incrível, pelo qual a gente nem sabia que seria possível, mas graças a Deus conseguimos. E a gente só tem a agradecer. Vocês viram que bacana esse projeto em parceria com o município de Rio das Flores? O Cefete é uma das missões do Cefete, tentar ajudar a trazer desenvolvimento social e econômico por meio da extensão rural. O Cefete agradece a parceria com a Prefeitura e todo o apoio da Secretária de Governo Silvia Guedes e do Prefeito Vicente Guedes. Até uma próxima! Legenda Adriana Zanotto